Santo Espírito Queima de novo a ti Renova-me com tua unção Derrama amor em mim Liberta o meu coração Preciso ser curado Pois estou tão fraco E preciso de algo teu Pra levantar Liberta-me Espírito Quero amar de novo Liberta-me Espírito Quero amar de novo Espírito Santo Vem me dar um novo Revela o meu coração Fique à vontade Pra mudar a minha história Eu quero ser novo Queima de novo Santo Espírito Santo Espírito Queima de novo Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Vem me dar um novo Vem me dar um novo Revela o meu coração O meu coração Fique à vontade Pra mudar a minha história Eu quero ser novo Eu quero ser novo Eu quero ser novo Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Eu quero ser novo Outra vez Outra vez Eu quero ser novo Outra vez 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 Obrigado.